Chegou, agora é rolezinho de porte, mas não esqueci dos bode É só merecedor, pois não desisti do corre, tô longe dos holofotes Minha mãe avisou, que até os inimigos vai querer ser meu amigo Pra tentar me derrubar, Deus abençoou Ô vitória, chegou Ó pai, só gratidão, ó mãe, só gratidão Obrigado pelos seus conselhos, vai tá sempre no meu coração